Ah, entrou. Oi, Pri! Beijo! É, vamos lá. Então, tem que compartilhar e colocar a hashtag Flaga Tese pra ganhar, hein? É isso. E eu nunca sei do YouTube. Não precisa passar pela imagem. Ah, também o YouTube não tá conseguindo entrar no ar. Tá entrando, tá entrando. Tá entrando, calma aí. No YouTube... Tá chegando, tá chegando. No YouTube, você vai lá em compartilhar e escolhe a função Facebook e aí coloca a hashtag Flaga Tese. É isso aí. É super fácil, sim. E vocês viram que hoje a gente começou no horário, sem o lombardi. Então, a gente começa no horário da super certo. Vai matar. A Pri falou que tá com saudades da Lu. Ah, Pri, eu também. Eu vim correndo, queria tanto ver você. E aí, agora o presente pra quem participa da live. Ai, que chique... Ai, Jussuari. Eu me senti Jussuari. Que chique, gente. A minha sobrinha aqui falou, mamãe, ela tá ficando chique, famosa. Tá mesmo, famosa. Ai, que lindo, gente. Jussuari, você tem me senti Jussuari. Já vou pôr no meu ateliê novo, Jussuari. Pois é, então. É só pra quem é convidado da live. Sério mesmo, vou pôr lá no meu ateliê e depois mando foto pra você ver. Amém, meninas. Ó, deixa eu pôr aqui pra vocês ver. Vou deixar vocês com um pouquinho de inveja. Tá dando pra ver aí? Que lindo. É a nossa xicrinha Flaga Tese aí. Da personagem, muito bom. Ai, que chique me sentir sentada no sofá de Jussuari. Vou começar a apresentar na sua vida. Uma cadeira mais chique. Vamos falar um pouquinho como era a sua vida? Ai, não dá. Tem trabalho hoje. Nossa, amei. O que você vai fazer hoje pra gente, Lu? A gente vai vir um dia só pra bater papo, viu, gente? Tá, é. A gente tem muita coisa pra contar. Teve uma história do Sr. Coronel aqui que a gente precisa contar. Tem um monte de coisa. Então, uma hora a gente vem só pra bater papo. Mas o que você vai fazer hoje? Então, eu acho que a gente tá num ano começando. A gente, assim, aquilo que a gente tava conversando, acho que a gente precisa parar um pouquinho, pensar e agradecer, né, Flá? Sim. Eu, pelo menos, quero sempre agradecer. Porque eu tenho muitos desejos sendo realizados. Muitas coisas acontecem na minha vida. E eu acho que eu tenho que ter um momentinho, parar, pensar e agradecer. E eu queria que todo mundo refletisse sobre isso e trouxe um projeto hoje em cima disso. É a caneca do agrade... Como é que é que eu falei pra vocês? É da gratidão. Pote da gratidão. Uma caneca pra gente decorar, fazer um scrap e deixar lá no cantinho especial da gente, no scrap canto, na casa, na cama do lado, na mesinha do lado. Ou se não, enche de bombom e dá pra amiga. Entendeu? Exato. Que foi o meu caso. Gente, isso agora, ó. Daqui a pouco você precisa apresentear a professora. Você fez uma gratidão pra mim. E assim, vira até um presente pra você dar pra um amigo, um professor. A gente tem que... Assim, eu sempre falo dos professores porque eu tenho filha pequena. Eu adoro puxar o saco da professora da minha filha. Porque ela fica muito tempo com a minha filha. Então, eu acho isso que fica lindo. Um presente massa. Não é tão caro, né? Não é caro. Olha, gente, na mão. Extremamente charmoso, né? Pra vender, pra vocês que trabalham com isso. Bem frufru, né, gente? Pra vender agora na Páscoa. Ah, na Páscoa. Um cheio de chocolate. Eu já quero saber se estão aí, hein? Eu faço sempre. Sempre tem alguma coisa no início do curso que eu peço pra que elas escrevam que elas acreditam que possa ser realizado no decorrer do ano. Ah, legal. E aí, quando acaba o Projeto Life em dezembro ou no início do Outra Turma, a gente abre. Ah, é bem legal. Pra relembrar o que a gente pediu, o que a gente quis agradecer e ver se aconteceu. Ah, é muito legal isso. É muito emocionante. Eu acho. Eu já fiz também uma de desejos. Uma coisa mais engraçada. Quando eu abri e falei, ter uma TV de tela plana. Olha como era antigo. E eu falei, caramba, eu já tenho uma TV, olha. Porque era, putz, acho que uns 10, 12 anos atrás, meu sonho já tem uma TV. Então pense a gente colocar, porque a gente sempre acha que, ai, que esse ano pra mim não vou... Daqui a pouco você poder abrir e ver que, né? A gente teve coisas boas. A gente realizou. É legal, é legal. Então eu trouxe isso, essa ideia, acho bonitinha. E a gente usa o artesanato como maneira também de incentivo, né? Na vida, dessas coisas, então é bem interessante. E aqui, assim, eu usei a caneca de vidro, tá, meninas? Mas eu acho uma ideia legal você usar um pote de palmito, de azeitona, sei lá, aqueles potes, você reciclar dentro de casa. Não precisa gastar, faça com o que você tem dentro de casa. Aqueles copos de plástico que a gente ganha de aniversário de criança lá em casa é um monte. A gente doa ou joga fora. Em vez de jogar, faz num copo também. Mas tem uns potes de palmitos bem legais, gostei. As ideias são infinitas. O importante é você fazer e começar a agradecer e no final do ano a gente vai poder ouvir isso, falar de novo. Então tem que guardar tudo, obrigada por isso, obrigada por... Pode por desejo, pode por desejo junto? Pode então, eu acho que... Então é da gratidão e do desejo. Pronto, do desejo. Desejo, eu desejo. A gente fazer uma página e eu desejo. Olha, eu quero só dar um recadinho. Quero só deixar claro que a live começou no horário graças ao Lombardi coordenando aqui a distância. Ele tá aí? Tá coordenando mesmo. Beijo, Lombardi. Felipe, eu tô com saudades, pensei que eu ia te ver. Aproveita Brasília aí, hein? É, eu venho pra cá, o outro vai pra lá. Mas ele passou todas as instruções, deixou tudo treinado aqui o pessoal e tá dando tudo certo. Então vamos começar, né? Vamos. Daí depois no meio a gente começa a dar uns recadinhos. Então aqui, ó, uma caneca. Como eu disse, né? A mesma. Eu usei a de vidro. Só pra fazer... Essa caneca a gente acha fácil? Acha. Por exemplo, eu fui lá na 25... A gente acha super fácil na 25 de março aqui em São Paulo. Na 25 de março aqui em São Paulo. Mas deve ter pra internet. Mas assim, não, gente, tem no Carrefour, tem no Extra pra vender com tampas diferenciadas, coloridas, sério. E assim, o valor dela de... Eu paguei 4 reais. 4,90 aqui na 25. Em Brasília paguei já 6 reais, 12 reais, 10 reais. O pessoal usa muito pra festa, né? É. E assim, aquilo que eu falei, gente, se você não quiser, pega um pote de vidro da tua casa ou de plástico, de compota e usa ele também. É que fica charmoso pra você presentear, né? Mas se não quiser gastar... Antes dela começar, a gente pode dar boa noite pro pessoal do YouTube. Pode, pode mudar o pessoal do YouTube. Agora entrou no YouTube a Rosana Coelho, Neia Pimenta, Ana Maria Oliveira, Eliane Elianinha. Ah, Eliane Elianinha, é isso aí. Dulce Menez, Ana Maria. Fala um pouquinho mais alto. A Geraldine, que é da Tamaoba. Então, de várias... Eu tô reconhecendo as meninas. Boa noite, meninas. Desculpa, a gente atrasou um pouquinho no YouTube. Grace Eges, Luciane, Ruth Leal, que é a mais nova integrante do Elite. Ah, que legal. Seja super bem-vinda, Ruth. E a gente tem que dar o recado do Elite. Fernanda Meiler, Descida Cacheiro. Cacheiro tava com a gente também. Rosângela, já falei? Não, né? Rosângela com a gente. Mas pode falar de novo, não tem problema. A gente ouve todo mundo. É que aqui tá, né? A Eliane tá estreando aqui nos comentários. Demorou aqui pra entrar, mas... Sejam super bem-vindas. Desculpa o atraso. Hoje nós estamos com a Lu Ruzi, pra quem entrou agora. Que é essa figuríssima que veio aqui pra São Paulo. A gente veio participar. Hoje foi o começo do projeto Boulevard das Artes, que vai ser um espaço feito na Mega Artesanal em agosto. E a gente começou o projeto hoje. E ela tava aqui em São Paulo. Eu falei, Lu, vem pra live aí, que o pessoal gosta muito quando você vem. E a Lu tem um evento, né, Lu? Me fala um pouco desse evento. Então, eu tenho um evento que acontece uma vez no ano, lá em Brasília. Onde foi? Onde a gente reúne as amantes da arte, né? Pra um dia de confraternização, de diversão, de festa. E de muitos mimos. Ah, é, mimos, a gente prepara com muito carinho, né? E, assim, gente, é tudo muito bem pensado, pra que seja um dia especial mesmo, inesquecível, num dos hotéis mais luxuosos de Brasília. A gente, eu posso ir lá só pra ficar no hotel luxuoso? Ah, vai lá ficar comigo, então, né? Claro que pode. Eu vou ficar no hotel luxuoso e vou só ficar passeando ali. Não, vai lá com a gente, né, imagina. Mas você sabe que ela tava contando pra gente aqui do evento, que capricho, né, gente? Que carinho, que dedicação a esse evento. Ela trabalhou um ano pra ele. Deu vontade da gente ir, não deu, não? Então vamos, gente. Vamos lá trabalhar comigo. Evento muito legal, muito legal. Quanto mais gente, melhor. Parabéns, a gente precisa mesmo desses eventos e eles acontecem em agosto, né? Agosto, dia 24 de agosto, esse ano. É dia 24 de agosto, né? Não tô errada, que é o sábado. Põe um link pra elas aí. A gente vai pôr um link pra vocês, quem quiser saber mais informações. Todas as informações, valores e como fazer a inscrição estão lá no meu blog. Mas tem um link. Venham, meninas, é tão legal, é um dia tão especial. O link a Flávia vai pôr aí. É um dia especial, todo pensado e montado pra fazer com quem vá lá. É, porque a gente sai renovado, né? É bem gostoso mesmo. E com vontade de quero mais. Ela vai colocar um link aí fixado nos comentários, né, Aninha? Já coloquei, mas não consegui fixar. Peraí que eu vou fixar. Pergunta pro Lombardi. Já que ele tá acompanhando aí. Vamos começar a aula pra gente falar de novo do evento. Então, pras meninas do YouTube, não sei se vocês acompanharam, a gente vai fazer hoje uma caneca da gratidão, né? Que é o pote da gratidão. O pote da gratidão no YouTube, já. O pote da gratidão. E a ideia que eu usei aqui foi uma caneca, mas como eu já falei, vocês podem usar um pote pra reciclar dentro de casa, pote de azeitona, palmito, um copo de plástico. As ideias são infinitas, tá? A gente vai usar a caneca. Olha o comentário. A Lini Tanaka, ela falou assim, Olha, Lu, sou professora e quando os pais se lembram e valorizam o nosso trabalho, isso é muito incentivador. Parabéns por ensinar a sua filha a valorizar o próximo. É disso que o mundo está precisando. Ah, eu fiquei emocionada. Muito legal. Eu vou estar aqui em casa com meus filhos. É. Muito legal. E é isso mesmo, gente, porque aquilo que a gente estava conversando, né, Dora, é tão importante, gente, elas ficam... Não é fácil. Não é legal. Não é fácil. Esse reconhecimento é importante mesmo. Fala, Dora. A Grace Rinegas está perguntando se não tem nenhum evento em julho, só em junho e agosto. Ai, é verdade. Gostaria muito de dizer pra você que a gente tem evento em julho, mas a gente não tem. E justamente porque o evento acontece em agosto, a gente está ocupado em julho. Porque a Mega ocupa muito a gente. Muito. Então não tem ainda desculpa. Não, mas isso eu até vou dar uma resposta. Por que a gente escolheu agosto mesmo em Brasília? É porque as passagens são mais baratas, a hospedagem a gente consegue o desconto todo especial. As melhores pessoas do Brasil que fazem aniversário este mês. Ah, meu pai. Os leoninos todos. Então assim, é fácil de você poder passear, conhecer a capital do teu país e ainda por cima fazer scrap. Olha que delícia. Ai, amo o Brasília, gente. Quem nunca foi, não pode deixar de ir. A temperatura é massa, é sol, não vai ter chuva, não vai estragar o passeio. Então vale a pena. Bebe, bebe. Eu vou comemorar meu aniversário lá lá. Ah, vai, Flá. Olha, estou quase indo. O ano passado foi a Lugastal. Esse ano foi a Flávia. Que show. Vamos sim. Vamos pensar, né? Antes de você começar, aí você começa. A Tânia Leite está falando assim, quem não sabe quase nada do scrap, pode ir nesse encontro? Pode ir. É para todo mundo, gente. Eu dou uma atenção toda especial. É um evento? É mais voltado para o Project Life? Não. É um evento. O que vocês vão fazer? Esse ano vai ser um álbum. É um álbum? É um álbum mesmo. Quantas páginas? São dez páginas de scrap mesmo e com fotos de momentos que você está ali. Vai ser para contar a história do que a gente está vivendo ali. E olha o que legal desse ano, Flá. Ah, eu já contei para algumas. Olha só, em primeira mão. Bomba. Só conta para mim. Bomba. Só para mim. Elas vão receber a máquina de corte, a miniatura. E elas vão poder trocar o título lá. Mas é aquela que é uma bolsinha? Essa pequenininha. Que parece a bolsinha? Não, não é a... Ah, tá. Mas essa é de quê? Essa é o lançamento da Uiara agora, bem pequenininha. Ah, sim, sim, sim. E elas vão receber a faca de corte de alfabeto. Então elas vão poder trocar o título lá no evento. Se elas não gostarem do título que eu coloquei, você vai poder mudar na hora. E começa às sete da manhã e termina meia-noite e meia. Né? Porque para poder fazer tudo isso, trocar o título, bater papo, né? Já fica... É, não sai com tudo montado, mas se diverte muito. Isso eu garanto. Diversão pura. Não, é show. Já quantas vezes você fez já? É o quinto ano. Ah, é o quinta edição, gente. É o quinto edição. Então tem bastante gente para contar aí que o evento foi muito legal. Eu tenho orgulho desse evento, gente, porque a gente começou com 20 meninas em sala de aula. E nós estamos, esse ano, com a pretensão de colocar 70. Mas você já colocou, esse ano passado. Não, então a sua pretensão é sempre esse ano, né? Não, porque daí eu acho que eu vou perder a qualidade, né? Ah, que chique. Eu quero continuar dando atenção para as meninas. Ah, que bom. Não, é uma experiência bem legal. Não, todo mundo queria aumentar, mas eu acho que daí eu ia deixar a desejar. É melhor ficar aí no ICPA. Estou feliz. Então tá bom. Então vamos trabalhar, né? Vamos lá. A gente vai achar que a gente vai só para bater pata. Só para bater pata. Mas foi mesmo. Um dia a gente faz só para bater pata. Mas está quase isso mesmo. Meninas, então eu escolhi uma tira de papel que combinasse com a cor que eu escolhi da minha tampa. Como essa aqui é um pouquinho menor, eu vou tirar. Vou tirar só um centímetro. Para encaixar aqui pela... É, para encaixar, para poder passar pelo braço. Eu já digo a medida da... Enquanto ela tira, eu vou falar para vocês do evento Elite. O Elite é o curso, a pós-graduação do Segredos do Scrapbook. É para um nível a mais. A gente vai aprender muito mais coisas. É uma parte mais profissional e também de informação, de conteúdo. É para você que quer fazer profissionalmente e para você também que quer fazer por hobby. Um evento... É um curso completamente diferente. E ele é online também, só que com aulas ao vivo. E é uma mentoria só para alunas do Segredos. Eu já falei bastante do Elite, vou falar um pouquinho mais durante a aula. Mas a gente encerra as inscrições amanhã, tá? Então, quem quiser saber mais informações, está aí o link também, né, Aninha, do Elite? Para saber mais informações, para isso a gente conversa um pouquinho mais. Então, uma tira de 30 centímetros por 4. Então, 4 de altura e 30 centímetros de comprimento. Você mediu o espacinho aqui da... É o espaço. Se não, poderia ser maiorzinho. Maiorzinho. Para ficar bem... Para a gente passar mesmo, porque essa tira... O objetivo dela é circular todinha o meu pote, tá? Deixa eu te falar, aquela câmera pequenininha é a que a gente está no ar. Ah, então tá. Então, quando você quiser, ela não. Então, uma tira, 4 por 30. Vou passar fita dupla face. Uma que cole bem na estrutura do vidro. No vidro, tá? E a gente sabe que não vai ter... Claro, suas tesouras, qualquer uma pode? Pode, agora já baguncei. Na verdade, eu deixo separado, mas agora... Esses dias a gente bagunçou, a gente estava com tanto evento. Que as tesouras são para cá, para lá, para cá. Então, agora a gente está deixando todas. Eu pergunto, porque lá em casa eu brigo tanto com o André. É que eu tenho a de tecido, né? É. Aí eu falo assim para o meu marido. André, você está aí? Fale se é verdade ou mentira. André, boa noite. Filha, você está aí também? Beijo, minha filha. Beijo, Laura. Então, no meu ateliê, um lado é de tecido e o outro lado é de papel. E o André tem uma mania de ir lá pegar a minha tesoura para cortar a pelo de cachorro. Não entende isso. Não. Não entende nosso desespero com tesoura. Ele é tudo igual, eu não é igual. Mas na hora de pegar o negócio de barba, aí não pode. Percebe na hora que a gente mexeu. Um dia eu falei assim, não vai perceber. Daí se tirou. Quem usou, né? É impressionante. A Joama disse que ela acabou de se inscrever. No Elite. Ai, Joelma, que alegria. Seja bem-vinda. Ela fugiu aqui. Faz tempo que ela queria. Que bom, Joelma. Super bem-vinda. Eu só achar que fugiu aqui o comentário. Vou achar para acabar de ler. Ajuda aí. Então, enquanto isso, eu só vou dar um detalhe aqui, ó. Meninas, eu gosto que a emenda do papel, quando ela vem uma por cima da outra, fique na frente da onde eu vou colar o enfeite, tá? Que daí o meu enfeite cobre, e a gente fica como segredinho onde foi que fechou a faixa. Segredinho. De papel. Fica um segredinho. É, fica um segredinho que não aparece, né? Essa aqui ficou um pouquinho torto. Pera aí. Vamos arrumar. Fita dupla face eu adoro por causa disso. Errei, eu consigo descolar e reposicionar, né? Eu sou rainha de fazer isso. Eu também. E quantas vezes a gente monta e não tá do agrado, daí tem que desmontar. E rasga e joga fora. Daí chega na live aqui e faz tudo bonitinho. O cara fala, como ela é boa, né? Que é a tarde inteira jogando papel fora, rasgando, errando. Fala, eu nem alguém mais tá... A Malba tá perguntando se pode ser sem um canudo no meio. Pode. Pode. Mas, Malba, depois eu vou até te contar, ó. Por exemplo, o que eu dei pra Flávia tá sem o canudo. Nesse aqui eu vou pôr o canudo, que eu queria fazer a decoração do canudo também com vocês. E o canudo... Se eu gostar mais, eu pego aquele. O canudo vira até um motivo, ó. Ele vem com essa borrachinha, depois eu vou tirar. Ou pôr ao contrário. Ele vira um motivo pra você empurrar o papel. Ah, tá. Entendeu? Porque você vai lá escrever um post-it, um pedacinho de papel que você deixar. Às vezes você enrola ele. Ah, e joga aqui. É, você joga aqui, daí você pega o canudo e dá um pouquinho. Mas o meu tem chocolate, eu gostei mais. Então, o canudo eu vou fazer só porque eu queria ensinar vocês a decorarem, mas não precisa do canudo, tá? Mas é bonitinho o canudo também. E se quiser deixar, ele vira um motivo pra você empurrar o teu post-it. Então, ó. Minha caneca, deixa eu ver lá, tá perfeito, tá, né? Tá. A caneca, eu passei fita dupla face em todo o meu papel, eu circulei toda a caneca e fechei ele na frente, tá? Aonde eu vou pôr a minha tela. E aí agora a gente vai fazer um pouquinho de scrap. Você usou esses papéis? Que papel que você usou pra recortar? Esse aí eram uns retalhos de papéis que tinha lá em casa. Esses aqui eram várias marcas, ó. Tem dodelbug, daí tem papéis sem marca que tinham lá em casa. Porque você pode usar os seus restinhos, a gente tem um monte de restinhos. É isso mesmo, é isso que eu quero mostrar. Aí aqui tem goodies, tem papel bailo-ruzzi, tem dodelbug, tem assim, várias marcas. Eu peguei retalhos. Ah, goodies tem, olha, pra esses desenhos, os papéis da goodies são muito legais. Muito legais. Fofos, né, Mara? Então, assim, eu pus vários retalhos. E o que você trouxe de recortado aí pra gente ver? Então, eu trouxe aqui, ó, porque eu vou montar uma tag agora, vou mostrar pra elas. Sabe quem tá dando boa noite pra vocês agora aqui no Facebook? Quem? Vlad! Oi, Vlad! Nossa! Parece essa moral! Agora ficou parecendo, sabe o quê? Cadê o coração? Vem pra cá, Vlad! Sabe quando eu ia... Como que era? Que eu adorava assistir, não sei se você assistia as Panteras. E daí chegava o... O chefe! Oi, Charles! Oi, Charles! Oi, Vlad! É mesmo, gostei. Já me sentiu uma Pantera. Ó, já tem a Rui e foi a Morena. Vem pra cá, Lourinha. Vem aqui, Aninha. A loira. Pronto, a loira, as Panteras. Então, agora... Se eu tivesse metade daquele corpo, eu já tava feliz. A Ellen tá falando que tá doida pra chegar dia 16. O que acontece dia 16? Dia 16 eu vou estar em Minas. Ah! E aí fica aqui meu convite. A Ellen já tá inscrita, né? A Ellen, eu não vejo a hora de estar com vocês. Então, as meninas, a Cris, que é uma amiga minha, pessoal, ela viu um local. É uma escola de dança. É bom que a gente faz os creps e já sai dançando. A gente já vai ensaiando. A gente já vai ensaiando. Porque a gente tem um projeto do Homemega com dança. Não, é uma escola de dança, mas que eles têm um espaço pra aula, sabe? Com toda uma estrutura de escola mesmo. E aí a gente vai fazer a aula lá. Dois cursos num dia. Dois cursos bem bacanas. Um é o Filtro dos Sonhos, que fez o maior sucesso o ano passado. E o outro é um álbum no estilo Projeto Life, um pouquinho menor. Ah, meninas, eu tô esperando vocês. Cadê a animação? Quero inscrições. É em Minas. É em Minas. Então, mas pode passar o contato aí. Com quem que ela fala? Fala diretamente comigo. Pode me chamar pelo Face ou pelo... O contato Sojô. Sojô. Ou pelo meu e-mail. A garantia Sojô e o contato Sojô. Ela pôs aí os contatos. Entra em contato, meninas. Vocês pediram tanto. Cadê vocês? Nossa, já viajei tanto. Agora eu não consigo mais. Então. Mas vou voltar a viajar em breve. Parou o YouTube. Ah, tenho que fazer um monte de... Parou o YouTube, Li? Parou o YouTube. Não vê a internet. Não, mas... Ah, mas por que? Não para, não. Não. Então, vale o seu. Você tem que conectar o fio. E você não quer por internet? O fio nesse também tem dois fios ali, ó. De fio de... Tem dois. Gente, deixa... Onde já estamos? Não, deixa a Lu dar aula. Eu quero falar um monte de coisa, né? Deixa a Lu dar aula, depois eu mostrar o presentinho. Tá tudo bem? As meninas... Tá tudo bem. Eu já estava vendo o YouTube e estava ok. Então, aqui, ó. Eu cortei uma tag. Essa tag eu cortei com um cortador mesmo. Da arte montagem. Tem umas... Elas têm uma tag bem bonita, né? Umas... Os cortadores diferentes. Essa tag. Essa nuvem também da arte montagem. Todo mundo me pede... Cortador de nuvem. Nossa, ele tem de todos os tamanhos. Olha que linda. Ah, que legal. Olha que linda. De nuvem. Todo mundo pede, né, gente? Olha que lindo. Aqui eu colei um adesivo, tá? Então, é da arte montagem. Esses dois cortadores que eu usei. Um de tec e um de alto. De nuvem. Aqui, ó. É. Pra todo mundo ver. E aqui são aqueles recortinhos deliciosos. Retalhinhos de papel, ó. Que a gente sempre fala assim. Não sei se você fala pra suas alunas. Eu falo, vai lá pra sala de TV, põe um filme dublado e fica recortando. Recortando. Várias coisinhas. Que daí a gente... Eu até pensei que você ia usar a sua coleção de papel. Eu ia, mas daí... Essas estão tão prontinhas já ali. Tá ali todo retalhinho, guardadinho, pra ser usado. Eu gostei muito dessa máquina de TV. Da máquina, né? Depois você me lembra que coleção que é. Esse é da Budis. Ah, legal. É uma coleção bem antiga, mas eu acho muito... O Vlad falou que pantera ruiva é onça e pantera... E a morena é a pantera negra. Ó! Ah, como é que é? As duas... Só faltou você. Pena que a gente tem que ampliar. Mas o Vlad vai fazer um estúdio que cabe todo mundo. A gente vai fazer todo mundo junto. E a gente vai fazer lá. Muito bom. Então eu vou começar a montar. A primeira coisa que eu fiz... O Vlad deu show hoje, viu? No evento. Ah, você também, Vlad. Os dois curadores desse espaço, vocês vão ver. Que legal. Ah, a Roxiana está pedindo beijos. Pedindo que a Flávia mande beijos para a Roxiane. A Roxiane. Roxiane. Manda, tá dado. Beijo da Turma Coral. Beijo, Roxiane. Ana Paula Mello. Quem começou a ver seu trabalho agora, a Flávia está adorando. Está amando. Vivian Fosseca chegou agora. Obrigada. Boa noite. E Ana Maria Souza também. Boa noite. Ó, e deixa eu mostrar esse presentinho fofucho que eu ganhei da Lu. Ah. Olha, gente. É que eu ainda não tinha visto a Flávia. Eu pensei que era um apontador. Depois eu ponho... Mas não, olha só. É um... Protetor labial. Tipo manteiga de cacau. É. Olha que fofo, gente. Quando ela usar, ela lembra de mim. Ah, eu vou lembrar mesmo. Um cheirinho muito gostoso. Obrigada. Olha que fofo, gente. Bem cara de Lu, né? Fala sério. Dá vontade de colar aqui na... Na coisinha só pra lembrar da Lu, ó. Então vamos lá, meninas. Primeiro de tudo eu vou grampear o Enjoy aqui, né? Uma frase que eu quis na nuvem. Você tem um grampeador aqui, pô? Tem por aí. Olha, mas pode ser esse? Pode. Eu tenho uns da UIA. É, cadê os seus pequenininhos bonitinhos? Com clipezinhos coloridos. Não preparando. Então agora vamos nesse. Vamos nesse. Que eu esqueci, gente. Pra gente ver que também fica bom. É. Eu acho um charme grampo, tá? Todo mundo me pergunta. Eu adoro quando a gente põe. Eu acho que dá um diferencial. Grampeei o meu. Grampei um pouquinho do lado. E venho com fita dupla face na minha nuvenzinha. Só um pedacinho, gente. É só pra acertar a nuvenzinha aqui na tag. Eu monto primeiro a tag antes de colar lá. Sim, tá melhor. É. Agora a gente vai usar restinhos de papel, vai usar recortes que tiver. Vai fazendo tema. A Lu gosta dessas coisas mais coloridinhas. Mas você pode fazer com vários estilos, né? Que aliás é uma coisa que a gente ensina no Elite. Que tem um monte de estilos. Tem chave chique, tem vintage, tem clean, tem grunge. Tem milhões de estilos que são de scrapbook, mas que também são do mercado de decoração, de artesanato, né? E é muito legal. É uma das aulas do Elite que você vai ficar encantada. São duas, né? Duas aulas de estilo de tanto estilo que tem. Uma delícia estudar estilo. Foi a que o pessoal mais gostou, né? A Suzy está pedindo beijo, pedindo que vocês mandarem beijo para São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, tá dado o meu beijo. Suzy, um beijo para vocês, São João da Boa Vista, é isso? Quando o pessoal pede beijo, me sinto no Faustão mesmo, né? O Flávio, hoje vai ter sorteio? Vai ter sorteio. Eu tô aqui rodando esse sorteio. Olha, esse kit maravilhoso que a Lu trouxe. Acabei de fechar o meu. Tenho que mostrar de novo. Ah, mas eu já guardo ali para eu poder usar. Então, essa é a coleção de papel que a Lu lançou em dezembro. Coleção O Mundo de Encantos. Ai, você sabe que na minha segunda coleção chamava Encanto. Jura? Mas a gente era Encanto mesmo. Essa coleção aqui, O Mundo de Encantos, da Lu Rose. Bem carinha, coloridinha. Ah, deixa eu mostrar a câmera da frente. Cheio de recorte mesmo. Vai na câmera da frente já por causa da luz, pronto. Olha que show. Com vários recortes, né? E tem a parte de trás também estampado. Até a bordinha vocês usam, meninas. Não joga fora, não. Ai, que simpático. Olha, você pegou botar com a bordinha. É, foi a bordinha. E aí vai ganhar todos... Quantos papéis são, Lu? São seis. Vezes dois. É, vezes dois, dois, dois. Porque quem tem um, não tem nenhum. É, e todo mundo reclama pra mim, assim, ai, tô com pena de cortar atrás. Então não vai ter pena. Não vai ter pena. Tem dois papéis pra poder cortar a frente e a frente. Porque vocês tem que comprar sempre de dois, porque quem tem um, não tem nenhum. Exato. E a gente precisa vender papel, né? Sim. E aí vocês procurem todas as lojas de scrap pela sua cidade, que ele está em quase todos os cantos desse país. É isso aí, gente. E se não está na tua cidade, na sua loja, vá lá correndo falar pro lojista que ele tem que pôr os papéis bailo-rússos. E ó, olha que embalagem bonita, vai com a embalagem, com a tagzinha, com o pompomzinho, com tudo aqui, show de bola. Pra quem compartilhar e colocar a hashtag Flavia Tese. O pessoal tá compartilhando aí, gente, no YouTube, tão compartilhando? Não, tá tão devagar. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia falar no mínimo tantos compartilhamentos, porque olha que presente bonito. Tá entrando, tá entrando. Só dez? Ah, não, não vamos dar. Gente, o que que é isso? Só dez, a gente não só deu. Aí até eu vou ficar chateada. O que que é isso? Ô, meninas do Projeto Life, cadê vocês? Cadê as meninas? Cadê minhas alunas? Você chama elas aí no Instagram? É, eu já pus elas no grupo. Cadê elas? Eu estou ficando brava, hein? Cadê vocês? Ó, então aqui eu montei a tag. Eu peguei a tag, colei minha nuvem, grampeei o Enjoy, colei com fita banana o rap. Isso. Assim? Aí. Tá bom assim? Tá bom. Colei o ré, uma outra nuvenzinha. Olha, eu queria uma caixinha dessa com tudo já recortado. Eu trouxe pra ganhar tempo, senão a gente só fala, né? Aí a nuvem, colei a coruja com cola, com fita banana, flores com fita banana. E aí o pessoal fala pra mim que esse grave book precisa ter dinheiro. Não. É isso que eu queria mostrar, gente. Olha aí, a gente gastou quanto você falou na garrafinha? Quatro e noventa. Não conta pras professoras. Olha que presente, hein, que a gente tava falando pras professoras. Não é. Olha o capricho disso. Não, é. E não gastou quase nada. O que vale é o carinho. É o carinho. Gastou o carinho, a pessoa vê que você se preocupou com que trabalhou. E como um preço é barato, você pode revender, gente, não é? Exato. É, porque o vidro é barato. Se você fizer reciclagem, é mais legal ainda. E a Lu tá usando só papel. A gente não tem, né? Claro que eu já ia tacar uns brilhinhos e tal, mas o papel já tá muito bonito. Eu queria mostrar que é fácil, rápido. Tá lindo. Fica lindo, né? É esse negócio que só quem tem... Não, é pra todo mundo. Scrap é pra todo mundo, gente. A gente tem muita promoção de papel. A gente tem muita promoção de papel. Aliás, a gente tem duas lojas parceiras aí, Scrap Store, que 5% de desconto com o cupom Flávia Terzi. E lá tem os papéis bailo-russa, sabia? A Glaucia, a Glaucia, o amor artesanato, o amor artesanato, o amor artesanato. O sonho artesanato também não ia falar agora dela. Ela tá falando que ela quer os papéis da Luuz. Opa, mais uma loja. Manda a turma pra você. Eu já ia falar logo em seguida dela que ela tem as minhas réguas molde. É a única loja no Brasil que vende as réguas molde, porque é ela que fabrica. E agora ela vai pôr os papéis do Luuz, hein? Combinado. Ai, que legal, obrigada, quero sim. E são as duas lojas parceiras, hashtag, esse aqui não, é só Flávia Terzi minúsculo todo junto, 5% de desconto, tá, gente? Na compra no sonho artesanato. É o nosso parceiro aí, número 1, com as réguas molde. O pessoal começou a compartilhar. Ah, boa. Sabe que eu queria cola quente, meninas, se ele pedir pra ligar. O Vlad, ele tá perguntando quando terminar a live, ele pode conhecer o camarim da Flávia? Sempre teve um desse sonho. Camarim? É. Pode. E tem recadinho do Felipe, tem de compartilhamento. O que o Felipe falou? Se não tiver no mínimo 200, ele vai levar o prêmio dele pra eu. Ih, eu fico com os dois pacotes pra mim. Que que é isso, gente? Nós temos que prestigiar a Luluz, faz milhões de... Compartilha três vezes no mesmo grupo. Que que é isso? Não, o Vlad falou que pode conhecer. Eu não entendi muito a piada, Vlad, mas a gente deixa. Valeu. Pode vir, né? Conhecer o que você quiser. Como é que a gente faz pra compartilhar? No YouTube. Valeu e você. No YouTube, você vai no botão compartilhar, escolhe Facebook e compartilha com a hashtag Flávia Terzi. Ok? E no Facebook é só compartilhar e colocar a hashtag. É só compartilhar e colocar inscrito Flávia. E cadê o pessoalzinho da Luluz? Então, cadê o pessoalzinho da Luluz? Do Projeto Life, não estou entendendo. Brasília, era 20 horas, horário de Brasília. Não tem nem desculpa, então. Nós vamos ter que ficar esperando. Porque a pessoa vai jogar. Pessoal, o hashtag... Nem o marido dela? Nem o meu marido está aí? O senhor coronel? Gente, que fracasso. O hashtag é no compartilhamento, não nos comentários. Ok, pessoal? E aí, ó, meninas, ainda não acabou a nossa caneca. Agora a gente vem para os penduricalhos, que eu adoro. O primeiro deles eu vou passar o fio encerado, tá? Eu usei o fininho aqui. Você vai passar nessa bordinha que tem aqui, né? Que eles chamam de... Tá ficando aí, pessoal. Pois é, você viu meu celular? Não para. Acho que as meninas, será, mandando um recado. A Fernanda mandou um oi para você. Ai, Fernanda. Ai, ó, minha aluna. Aonde que ela não estivesse? Vivian Fonseca também. Vivian. Aí, ó, tudo nervosa aí, ó. Mas o que é? É o seu grupo? É o meu grupo do... Do Projeto Life. Então, aqui, ó, nessa... Oselita... Como é que a gente fala isso aqui? Nessa reintransé. É, nessa reintransé, nessa reintransé, nesse abaulado. A Silvana Leite falou, estamos aqui, Lu. Ai, Silvana. Beijo, menina. A Silvana Leite é um ano passado, hein? É, aí, ó. Linda. A Fabiane quer saber se a Luna Antiga também vale. Claro. Claro. A Fabiane... A Fabiane, uma vez aluna, eternamente aluna. Ela é do 6.0 e agora ela também é do Elite. Quem que é? E ela foi minha aluna no Projeto Life. Ah, a Fabiane, seja bem-vinda. A Fabiane é do 5, não é? Eu acho que ela é do 5, a Fabiane. É, do 5.0? É, tá bom, gente. Aqui são tantos 5, 6, 4, mas... Ela foi minha aluna no Projeto Life. Ele é uma graça. E... Super bem-vinda. Fiquei feliz. E assim... Até amanhã. Amanhã à noite, Venda. O que a gente fala, assim, que o Scrap, além de um artesanato, um momento especial, ele traz pra gente pessoas importantes, né? Traz. E a Fab, muitas, isso é pra todas, mas a Fab foi um dos presentes de 2018 na minha vida. O marido dela, eles fizeram 15 anos, eu acho, não tô errada. Sim, mas ela é novinha, então. Ela é novinha de tudo. E ele preparou uma surpresa e eu fiz parte dessa surpresa. Eu nunca mais vou esquecer o que essa família me proporcionou. Foi um presente pra eles e no fim quem foi presenteada fui eu. Então, Fab, um beijo pra você aí e pra toda a sua família. Cássia, de Brasília. Cássia da Bambora. Cássia deve ser a sua turma também. Quem que tá a primeira vez na live aí? Coloca pra gente aí. Primeira vez, primeira vez. Bethânia Antunes, de Goiás. E quem for elite, também escreve elite, pra gente saber quem já tá no elite. Porque termina amanhã à noite e encerra, viu? A gente tinha uma turma. Ah, agora entrou. O André Ruz entrou. Vamos, Loree. Ah, Loree. Eu sei que você tava fazendo um monte de coisa. Adoro esses penduricalhos. Olha, nós temos a Clara. Penduricalhos. Nós temos a Clara, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas ela tá vendo direto do Canadá. Eu pensei que você ia falar da Rússia, porque eu não sei falar o sobrenome. Ah, mas também não tá vendo. O Canadá, super bem-vindo. A gente é muito internacional aqui, né? Ó, Roselita é a primeira vez. Roselita é a primeira vez, é a minha aluna do Projeto Arco. Que legal, Roselita. Olha, deixa eu te falar, quando você entra aqui, você cai num buraco negro, toda terça-feira às 20 horas, você volta. Tá ferrado, pessoal, da primeira vez. Roselita, você fica na roda. Aí você foi, Ana Vinticompa, você pode vir a brincar. Olha, a Priscila Rodrigues, ela tá perguntando, porque ela acabou de chegar, ela tá perguntando se perdeu muita coisa. Não, Priscila, eu já vou repetir aí de novo. E a gente, quando termina, fica publicado, tá? Vocês conseguem assistir tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Corre lá pra assistir, porque essa aula vale a pena. A Roselita bateu um monte de palminhas aqui. Ah, fofa, ela é uma querida. Ela é professora também. Ô, Lu, a Paulinha, da Maravilhas Compartilhadas, falou que tá esperando você pra caminhada. É, isso aí. Não, Paulinha, primeiro vamos sentar, tomar um café, engordar um pouco. Tomar um café, comer um pão de queijo e comer um pão de queijo. Essa história de caminhar, depois a gente pensa. A gente tá se desencontrando, né, Paulinha? Você foi e eu vim. Daqui a pouco eu tô aí pra gente dar essa caminhada. Que caminhar nada, dá pra assistir filme, tem tanta coisa mais legal. Deixa eu só pedir um favor pro pessoal. Gente, os comentários passam muito, muito, muito rápido e às vezes a gente não consegue ler todos. Então, por favor, se você der algum comentário e a gente não conseguiu ler, pergunta de novo, porque às vezes não dá pra acompanhar e se ficar alguma dúvida, pode, por favor, mandar e-mail pra contato, arroba flagaterse.com.br, que a gente responde pra vocês, tá bom? Não esquecem de compartilhar. A Sônia escreve mais da França. Gente! Nossa, Lu, França, Canadá, o negócio pegou, hein? E o do Japão, quem é a moça que tá sempre no Japão, Raquel? Eu tô me sentindo internacional. Não, aqui é? A Ozevita diz que foi ficado pelo bichinho de escreve. Ah, então, eu que crio, eu tenho um criadouro desse bichinho. Que eu espalho. Quantos compartilhamentos você queria? Érica... 200. Estamos em 231. Aê! Ai, nossa! Só aí, meninas, não me deixem de só. Agora nós vamos sortear. Agora, nossa. Vamos atingir a meta, dobra a meta? Vamos atingir a meta, dobra a meta. Muito bom. Ai, obrigada, meninas. Muito bom. Érica, JC, primeira vez. A Raquel tá assim, ela já falou só aqui. A Raquel tá aí, do Japão, ó. Tá vendo? Do Japão, Canadá e Fran. Ó, a Manu Artes, ela tá pela primeira vez também. Se ferrou, Manu. Se ferrou, não queria te dizer, mas toda terça-feira às doito. Ó, gente, a Flávia nem falou hoje. Mas, assim, eu fico um tempo sem ver a Flávia. É minha amiga, uma querida. Eu sempre quero agradecer a oportunidade que ela dispensa pra eu estar aqui, porque isso é muito importante. Então, a gente fica aqui na brincadeira, a gente conversa, a gente se diverte. Mas, é pra isso mesmo. Depois, quem não gosta dessas baguncinhas, corre lá no YouTube e assiste pulando a parte da... Quem não gosta do blá, 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 aí pula, deixa publicar e aí vocês veem a parte da aula. Porque aqui a gente gosta de bater papo. É tão difícil a gente conseguir poder fazer isso, né? É verdade. Ah, então a gente quer se divertir, é tudo tão rápido. Então, perdoem a gente. Que a gente fala demais, né? É, eu então, né? Então, aqui ó, passei o fio encerado e nas pontinhas eu coloquei bolinhas e um bombonzinho, ó. E aí eu prendo eles com um nozinho na pontinha. E onde que o pessoal compra isso, Lu? 25 de março. Mas eu não moro aqui, eu moro lá no Nordeste. Então, entra no site da Arte Montagem, que tudo isso aqui é da Arte Montagem. Então, a Arte Montagem entrega ao Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E tem peças maravilhosas. Não é só material de scrap, tá? Eles tem de artesanato em geral, bem legal. Mas olha, gente, deixa eu até mostrar aqui. Olha a diferença que faz. Você pôr um penduricalho, assim, ó. Uma bolinha que você tem, um charminho. Já fica bonitinho. Colar um pompom na ponta. Aí, eu tô apaixonada pelos fios de malha. Eu não consigo fazer o crochê que elas fazem. Mas eu gosto tanto do fio de malha que eu resolvi pôr no scrap. Mas ficou lindo. Aí eu venho aqui e faço... Não, antes do fio de malha eu vou pôr a fita de cetim, melhor. É, porque quanto mais, melhor pra luz. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? É a mesma coisa. Eu vou entrar no abaulado aqui. Vou passar a fita de cetim e vou fazer um laço. Uh, as meninas estão perguntando. Quando é que você vem dar aula aqui em São Paulo? Então, eu vou estar agora na feira do scrapbook. É, no scrapbook show em maio. Cadê? Tem aí, ó. Em maio, dia 17 e dia 18. É a próxima feira nossa, ó. 15 a 18 de maio. É aqui no Promagno, que é na Zona Norte, né? Na Zona Norte é um local bem legal. A mesma empresa que faz a Mega Artesanal. Uma feira muito bonita. É. É uma feira própria de encontros. É uma feira bem legal. Nós vamos fazer um encontro com Flávia Terzi. Nela também. E eu tô com o stand lá. E a Lu vai estar dando aula na sala de curso. Na sala de curso, no dia 17 e dia 18. Que é na frente do meu stand. A gente vai estar lá fazendo umas palhaçadas. A gente vai fazer umas lives lá ao vivo. Vamos. Depois eu sento lá no stand da Flávia e fico lá enchendo o saco de todo mundo. Conversando. Todas são super convidadas pra vir, né? No evento. Então, meninas, eu vou estar aí. Eu conto com a presença de vocês. São poucas as vagas, vagas limitadas. Daqui a pouco a gente vai anunciar quais são os cursos. E pra comprar no seu site. É. Tudo no site ou diretamente comigo. Só me chamar no Facebook. Gente, eu sou super acessível. Eu sou super facinha. A Boba falou que é um lindo presente pro Dia das Mães também. Também. Ai, gente, é presente pra todo momento, né? É verdade. Ó, a Rafaela Rocha, ela tá falando que se mudou pra Holanda. Nossa, Holanda! Que chique que tá essa live, gente. Nossa, que chique. Eu me sinto prestigiada, a pessoa lá na Holanda. Com tanto, né, lugar pra conhecer. A Oselita falou que tá usando o scrapbook em sala de aula e está amando. Ai, não dá pra fazer tanta coisa pra sala de aula. Muito legal. E aí, a pessoa tá lá na Holanda e tá assistindo a gente. Tanta coisa bonita pra conhecer na Holanda, gente. Obrigada. Agora a gente vai presenteir pra aquele lado lá. Gente, quer saber se não vai ter nenhum evento no Nordeste. Vai ter Artesanal Nordeste. Agora é no Artesanal Nordeste. Eu tô com o curso lá. Pode ir lá também. Que dia é Artesanal Nordeste? Peraí que a gente acha. Peraí que eu tenho até aqui. Ah, tá aqui, ó. Ela já vai pôr a imagem pra vocês. Artesanal acontece de 3 a 6 de abril. É antes do scrapbook show. É certeza que o Nordeste tá muito bom. E no meu celular a vida já tem um bom dia de aula. Eu vou dar aula também na Nordeste. Eu não lembro de nada. Eu já tá em todas. Então. A pessoa tá no Nordeste, tá no Belo Horizonte. Eu tô achando que eu tô trabalhando pouco. A Manu, que é a primeira vez que tá aqui com a gente, ela falou que tá adorando. Tá achando super divertido. Ai, Manu. Que bom, Manu. Obrigada. Tá ferrada picô. Terça-feira às 8. A Glaucia tá usando o que vai estar lá também na Brasil. O scrapbook com stand. Ah, é a Glaucia do sonho artesanato com a Céguas Maldes. E se tudo der certo, né Glaucia? A gente vai lançar 7 gabaritos da coleção Flávia Terzi. De coração, de flecha, de círculos oval, de costura. Ó. O pessoal tá falando. De nuvem. E aí quem sabe. E eu vou te conhecer de perto, Glaucia. É, então. O pessoal tá falando que adora o lá, blá, blá. Que bom. Uma delícia. E a Carolina tá falando. A bagunça é a melhor. Vocês tornam nossas terças ou quintas mais coloridas. Obrigada, obrigada. De coração. E ó, deixa eu passar pra vocês aí, ó. É o Artesanal Nordeste. A próxima feira da WR. E vai acontecer. Essa feira tá ficando... Tá sendo show lá no Nordeste. É uma mini mega artesanal, gente. Um sucesso. Ela é linda. Um clima maravilhoso. Eu prometo que ano que vem eu vou. Esse ano não deu. Estandes bacanas. Quem não foi, não perca esse ano, vá. É lindo. Fora assim, a qualidade do aeronato no Nordeste, né? Sempre foi um orgulho pra gente. Exato. E do Belo Horizonte também. Você vai pros dois lugares. Vou. Aquela feirinha de Belo Horizonte... Então. Nossa. Domingo. Última vez que eu fui pra Belo Horizonte choveu, eu não consegui lá. Espero que esse domingo eu consiga. Pelo amor, a gente vai fazer umas encomendas. É tão fácil. Do Nordeste eu quero encomendar doce de... E o... Coco verde. Bolo, não é? O bolo de rolo. Mas o doce de... Você comeu o doce de coco verde? Lá não. Vou comentando essa vez. Mas é aquela parte branca do coco, assim, em caldas. Coisa mais... Gostosa. Meu doce de cajum. Que caro sério. É cajum. Eu canto muito com cajum. Então, olha só. Eu coloquei o fio encerado, primeiro de tudo. Nas pontinhas eu coloquei as bolinhas. Aí eu vim com a fita de cetim também, tudo. No lugar, ó, nada atrapalha eu abrir e fechar o meu pote. Ficou bonito isso, hein? Ficou, né? Vira de acessão. Viu o fio de malha? Que efeito fofo que ele dá. Olha só. Ai, eu tô amando o fio de malha, gente. É tão barato um rolo. 10 reais. Nossa, e compra onde? Na 25. Não, em qualquer loja de armarinho. Essa eu comprei lá em Tagatina. Legal, não. Faz toda a diferença. Me dá bastante volume. Estão perguntando se vocês vão pra Porto Alegre. Pra feira de Porto Alegre. Porto Alegre. Você vai também? Também. Não, em outubro. Eu não tô trabalhando. Eu tô de folga, né? Eu tô de folga. Só que a de Porto Alegre eu não sei qual é o dia da minha aula ainda. Eu tô de folga, mas eu tô com tempo livre. Porque brincadeira. Não, não tem desculpa de dizer. O doce de caju do Ceará é muito bom. Pois é, se for do Ceará que eu tô vendo. Gente, falando em doce de caju, não esqueçam que até amanhã à noite encerra a inscrição pro Elite. Vai ser um prazer ter vocês aí no curso Elite, que é uma mentoria. Eu tenho aula ao vivo com vocês. A gente conversa sobre seus planos, sobre suas dificuldades, sobre seus desejos dentro da área de scrapbook. Ao vivo, só eu e você, personalizado. Só pra quem fez o curso Segredos, tá? Então, é uma pós-graduação pras alunas do Segredos. Então, ó, não parei com os penduricalhos ainda, tá, menina? Você não acabou isso aí ainda? Não, não. Ó, coloquei as citas. O doce de melancia de Goiás. Doce de melancia, nós estamos esperando. Você já não comeu? Já. Ah, veio, veio. Veio depois. A gente esperou e depois ela veio. Ficou muito bom. Foi ela que trouxe. Foi mesmo. É que a gente ficou um tempo esperando, fica com isso na cabeça. Aí, olha lá. Na fita, no laço de fio de malha, eu vou colar os pomponzinhos com cola quente. Vou pôr aqui um pouquinho. Eu gosto de pôr, na verdade, no pompom. Põe um pouquinho de cola quente no bumbumzinho aqui do pompom. Pode dar uma curva que eu não sei como ele faz. E aí, eu venho aqui, ó. Põe um no outro. Já uso a mesma cola pra não transbordar. O meu também tem? Tem. A pessoa já ia pedir. Ó, colei os pompons no laço de fio de malha. E aí, como a gente adora um tecel, né? Eu trouxe aqui, ó, um desses de corinho com metal. Pus um grampinho daqueles alfinetes de miniatura de fraldinha. E vou pôr com ele preso aqui, ó. Com essas coisinhas, todos animados. Tão, tão simpatiquinho, tão charmosinho. A gente fica querendo todos. Eu posso ter duas da gratidão com dois bombons? Então, escolhe um aí que eu vou fazer uma surpresa. Olha só. Eu vou querer essa da máquina, que eu gostei muito da máquina. Ô, Lu. Oi. A Lu Moura tá perguntando se essa fita é solta, sem colar. Não colei. Só o laço tá segurando ela, ó. Nem mexe mais. E tão apertado que eu fiz o laço, ó. Só, eu não colei nada. Tudo foi o próprio laço que segurou. E o fio encerado eu dei nó. Que fofuxo, né? Aí, ó. Aperto aqui, um pouquinho, pra ficar bonito o laço, né? Nada eu pus cola, tá? Meninas, tudo fita dupla face, fita banana. E laços e nó pra segurar. Tá lindo, lindo, lindo. Aí o que eu falei, do canudo, né? Pra não ficar sem nada. Olha, ela põe esse pompom até aqui, ó. Do presente aqui, ó. Que vocês vão receber. Então, quem quiser, já tem que compartilhar. Colocou a hashtag Flávia Teres. Que a gente vai... Você já ganha o tecel pra você fazer o seu. Já tá pra usar essa fita. Já. De tecido aqui, ó. Eu vou colar na pontinha do canudo um pompom. Pra ficar fofouxinho. Eu adoro o pompom, gente. É puto, puxa, né? E, ó. Não vai ficar fofinho? Olha que fofinho. E aí, ó. A fita, sabe o ashing tape? Essas bonitinhas que a gente fez em monte. A gente usou, né? Eu vou pôr também... Opa, fiz besteira aqui. Pera aí, menina. Dá uma peninha porque tá bonita, né? Não dá pra usar, agora. Vamos jogar. Aí, ó. Eu tiro um pedacinho. Eu vou fazer umas bandeirolinhas aqui no meu canudo, ó. Olha que fofo. Ó. Pera aí que eu não colei tão... É que a gente tem uma voz ao vivo. Não, não só isso. Sabe o que acontece? Mas eu achei que a gente colhe e despa... Eu lembro que a gente tava falando que eu andava com dor no pulso. Esse meu pulso aqui é o que chega a um horário, ele começa a tremer. Vou ter que ir lá na minha irmã fisioterapeuta. Ju, você tá aí? Já faz a propaganda da Ju, fisioterapeuta. Já aproveitou pra fazer o jabá? Como é que... O jabá. O jabá. Nossa, a gente vai ter que ser umas duas horas. Eu ia falar, vai ser live grande. Não vai caber? Não, no estúdio do Vlad, o novo que a gente tá montando. Que eu tô fazendo força pra gente montar, porque eu preciso fazer essa live. Já pensou? Como que não? A gente vai só bater papo. É. Eu acho que vai ter. E chamar todo mundo pra ficar conversando com a gente. Não dá pra ensinar. A Erika Lopes tá pedindo pra vocês mandarem beijos para o Nordeste, pra Recife, que elas estão em turma assistindo a live. Ai, linda! Ah, que legal, gente. Beijo grande pra vocês. É um prazer pra gente estar aqui. Ó, Recife até lá. E a Lu vai pro Nordeste. É, eu tô aí. Ela leva meu beijo e meu abraço. Já deu o som do YouTube. Estão reclamando. Algumas pessoas estão falando que o som não tá bom no YouTube. A Bárbara Fernandes escreveu aqui. Flávia, para fazer o meu conhecimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu também acho, Lu. Por isso? Eu vou trocar um microplante. Eliane. Marçal, acabou de chegar. Oi, Lu. Oi, Eliane. Eliane de Goiânia é uma fofa, minha amiga pessoal. Já foi minha aluna. Beijo, saudades de você. Eu tava falando esse negócio, mas eu já viajei muito pelo Brasil. É que a Lu, ela tá, né? Começando com as viagens. Eu fiquei cinco, seis anos viajando pelo Brasil inteiro. Hoje eu não consigo por alguns projetos que eu assumi aqui em São Paulo. Mas eu volto logo, logo eu volto viajar. E eu tenho cursos online. Eles chegam no Brasil inteiro, fora do Brasil, na América Latina. O som tá bom, já vieram falar que o som não tá bom. Ah, então tá bom. Não tá bom? Já tá bom. Está, está bom. Então, assim, o curso online, eu faço os cursos Segredos, Crapbooking, Crap Express, Lembrancinhas e Mimos, Baby Collection. E agora lançando a mentoria até amanhã, à noite, o Elite. Então, são aulas ao vivo e online, através de plataforma. E desse jeito eu chego no Brasil inteiro. Então, foi um projeto diferente aí. Aliás, a gente vai colocar um novo link, porque mandaram um e-mail aqui, perguntando da possibilidade de dividir em 12 vezes sem ocupar o limite do cartão, né? É, recorrente. Chama recorrente. Então, o link que a Aninha tá colocando é pra quem quer pagar em 12 vezes, no recorrente, tá? E aí, não ocupa o seu limite do cartão, ele cai um pouquinho por mês no cartão pra comprar o Elite até amanhã, meia-noite. Vem fazer parte dessa turma, a gente tem 20 vagas só. São 20 vagas, porque é uma mentoria e o nosso trabalho, é... Como é que fala? Mano a mano, assim? É muito importante, então são poucas pessoas, tá bom? Aí, ó, terminei de colar, pendurar no canudo, usa o ashtay pra fazer as banderolas, colei um pompom na ponta... Aí, deixa eu mostrar esse aqui da frente. Isso. Olha as banderolas. Olha os dois, deixa os dois microfones. Não dá pra achar o zero, não. Por quê? Não, então tu sai, pra me dar o terceiro microfone que eu tenho. Não, o terceiro não funciona, são só os da câmera. Ah, tá. E eu tô querendo me meter na edição. Olha aí. Sempre, né? Olha, ficou, eu gostei demais do que eu fiz. Eu acho muito, eu acho que uma cara fofíssima. Desde a hora que ela me entregou, eu fiquei encantada. É aquela pecinha que dá vontade de guardar, fofinha, né? É linda de novo. Muito bonito ficou. Um trabalho super legal. E aí, ó, Brás, ideias, a Páscoa, põe cenourinha colada aqui. Põe o coelhinho. Coelhinho. E a gente consegue entrar na internet se não tiver, né? Tem tantos, né? Scrap digital que tão bonitos. Sim, sim. E aí, aqui, ó, a ideia que eu falei, eu coloquei um pouquinho de chocolate. Mas esses daqui, o que que você pensa em fazer com esse? Esse aqui, então. Eu vou ficar acordada. Hoje. O pessoal tá reclamando que o som do Face ficou ruim. Mas ela já arrumou. Eu troquei de novo. Viu assim? O pessoal já voltou, vê se melhorou. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando o Facebook, som ok. Fala aí, Luque, você fala baixinho? É, eu falo bem baixinho. A Lu tem que falar pra gente testar. No dia que tiver eu, o Vlad, Flávia e a Gil, a gente vai com uma plaquinha do número 1 ao 4 da Elevante. Tem que ser levantar a senha. Pra poder falar. Senha. Melhorou o Face? Pede pra Ruxim, mas ela tá com uma dúvida aqui sobre o boleto. Pede pra ela mandar o e-mail pra contato, que a gente responde pra ela. Contato arroba flaviatezzi.com.br. Quem for aluna segredos não perca a oportunidade de estar na Elite. É um curso de transformação. Vai mudar você, vai mudar a maneira como você vê scrapbook, vai mudar como você enxerga scrapbook no Brasil e no mundo. Então, realmente, não deixem de fazer uma pós-graduação. Um nível avançado. Lu, você tem canal no YouTube? Não. Ó, gente, é que vocês não vão acreditar. É, vocês não vão acreditar, eu tenho vergonha. Ela não tem canal no YouTube, porque ela passa os dias viajando pelo Brasil, dando aula. Você entendeu? Eu já tenho canal no YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram, live. Você entendeu? Poxa, mas eu vejo... Ó, meninas todas... Agora eu consegui. Isso aqui, ó, a gente devia ter colocado no sordeiro. Quero todas indo me seguir lá no Instagram. Eu quero chegar nos 10 mil. Não é curadora do boulevard. Eu conto com vocês, né? O curador do boulevard que começou hoje, que horas que eu queria saber? Eu quero todo mundo me seguindo lá hoje no Instagram. Começa a ter canal no YouTube. Deixa eu aproveitar pra fazer uns agradecimentos importantíssimos. Peraí, Luca, a gente já contou. A gente teve o encerramento da Turma 6.0 aqui num hotel em São Paulo. Foi show, show, show. Um dia extremamente especial. Obrigado de coração, meninas. Foi sábado agora. 30 meninas vieram do Brasil inteiro. Foi emocionante. E eu recebi tantos presentes bonitos que eu queria mostrar. Olha esse presente da Dona Luz. Dona Luz. Que que é isso, Dona Luz? Ela fez isso pra todo mundo da equipe. Essa Luz não é de Brasília? Luz Bezerra é? Não é? Não, não é. Não, tô confundindo. Dona Luz, de Guarulhos, aqui de São Paulo. Ela mora em Guarulhos. Ela é Dona Luz. Olha o cabricho. Ela fez isso aqui, esse mini albinho. Ela até me ensinou várias vezes com uma árvore. Dona Luz, desculpa, porque não decorei a ordem dos acontecimentos. Mas, olha. Ai, que fofo. Com foto. Ela fez pro pessoal da equipe também. Pra todas as meninas da equipe de presente. Olha que coisa fofa. Graça. Obrigada, Dona Luz. Foi demais, demais, demais. Beijo pro Eduardo. Se ele estiver assistindo, que é a netinha da Dona Luz que foi no evento também. Né? E se foi muito bonito. A Dona Luz, eu não feliz de dar um presente tão legal. Ela também fez esta bolsa. Olha, com o nome bordado. Com o nome bordado. Dona Luz. Olha, não é boa. Ela falou que aqui... É um porta-treco, não é? Ah, porta-treco. Eu pensava que tinha um nome. Pode ser maquiagem ou porta-treco. Olha que show. Tem até os bolsinhos aqui. Ai, que linda. É um porta-treco. Com a logomarca da hora. Com a logomarca que eu ajudei ela a desenvolver. Olha, Lourdes. Scrap art, tem uma borboleta. Olha aí, Dona Lourdes. Quem quiser encomendar, pode encomendar. Dona Lourdes. Já está aí, Dona Lourdes? Estava aqui. Você pode até encomendar para o evento, ó. Você já conta para todo mundo. Põe na mesa. Olha que linda. Personalizado. Aham, que chamoso. Aí teve a Casa Ômina também, que recebeu a gente lá. Gil, beijo Gil. Que fez uma palestra, show de bola sobre carimbo no dia do encerramento. Teve também a Louise, que fez isso. Eu achei demais isso, gente. Ó, com fio de malha. Então, mas essas bonecas têm uma história. Tem uma história. É, que são dos escravos. Show de bola. Isso. E olha que legal isso, gente. Olha o que é uma... Isso aqui é uma boneca feita com paninho e nozinho. É. E eu fiquei encantada com a ideia disso. Eu não sei falar. São das mães africanas, não é isso? É a biome. É a biome das mães africanas. Nossa, linda. Eu tenho uma historinha. Pesquise na internet aí, Louise. Obrigado. São bonecas do símbolo da resistência. Uma coisa assim. A Cida, porque o símbolo dos segredos é uma chave e o cadeado. Ela fez isso pra todo mundo e foi passando uma por uma. Uma tag especial que ela fez. Inclusive com as pecinhas. Puxa, chave. Olha que carinho, gente. Todo mundo ganhou também a coroa. Todo mundo ganhou. A coroa, ela falou pra gente que é da rainha. Nossa, olha. Segredo 6.0, 2019. Aqui também tá com relevo de relógio. De relógio de chave. Obrigada, Cida. A dona Luz tá por aqui, Cida. A dona Luz tá aí, dona Luz. Qual que é o... Põe o e-mail aí pra quem quiser encomenda da sua bolsa. E também recebi uma orquídea maravilhosa. Da Raquel. Obrigada, Raquel, que veio com o bilhetinho. Olha, foi um dia muito especial. Pra mim foi um presente vocês terem vindo, né? De gente do Brasil todo que veio pra esse evento de encerramento. A gente passou um dia muito gostoso. Obrigado, 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 obrigado. E esses presentes maravilhosos aí que eu precisava agradecer. Que mais que a gente tem pra falar? Tem alguma coisa mais aí de recado? O pessoal quer saber como faz pra se inscrever nos cursos de Porto Alegre, Lu? O de Porto Alegre a gente ainda não tem as datas, meninas. Assim que tiver a data, eu já coloco no Facebook e no Instagram. E a gente abre as inscrições. Mas a inscrição sojou, tá aí. Sojou. Agora, não esquece, gente, da inscrição pro evento de agosto. As inscrições são limitadas. Já temos 35 inscritas, então falta pouco. Bastante. E assim, até dia 10 de março, parcelamento em seis vezes é garantido. Então corre, porque só se você não quiser que você não faz. Filha, Laura, a mamãe te ama. Eu tô morrendo de saudades de você, minha filha. Tô tão feliz que hoje você fez toda a tarefa na escola. E a mamãe amanhã tá aí. A hora que você acordar, eu já tô nos seus braços. Ai, que amor. E eu já combinei com a tia Flávia. Você vai vir um dia aqui... Na próxima vez. ... fazer sua aula de scrap. Ai, que amor. Vamos trazer mesmo. A Lu não tem canal, mas quem tem canal no YouTube? A minha filha, a Laura, tem. Ela já tem? A Laura tem, só que não tem muita coisa. A Lu não tem, mas a Laura tem o canal no YouTube. Ainda estamos pensando que pode pôr o que não pode. Mas a Laura... A Laura vai ser show, viu? A Sônia do Scrap Mais deu um tchau, porque na França é uma da manhã. Ai, beijo. Beijo. Que chique. Que chique, me deu até sono. Agora tem gente nova aqui, do São Miguel Paulista, da Ana Paula Modelo. Toda terça-feira, às 8 horas, aqui nesse mesmo Bate Canal, nessa Bate Hora. E a Cida Cacheiro falou que a coroa é sua, porque você é a rainha. Ah, tá errada. Vocês que são. Imperatriz, Imperatriz. Um beijo tão bonito, Imperatriz, que a gente pegou. Nossa, foi assim, dois eventos. A gente teve o encerramento da Elite, que foi sensacional. E aí, logo em seguida, a gente teve o encerramento da 6.0. Elas coincidiram, foi um sábado pro outro. Não sei como nós, a equipe, aguentou, mas foram dois dias mágicos. O pessoal tá querendo saber se tem que terminar os segredos pra fazer o Elite. Então, de preferência, sim. Mas, se... Que turma que é? Da Coral. É. Melhor. Era melhor, porque senão você vai... A gente vai falar de coisas que você não vai estar tão integrada. E tá com a Coral começou agora, né? Que número que tá de aula? Amanhã vai sair. Manda um e-mail pra gente, a gente vai fazer uma conta pra ver quando que vai estar acontecendo as aulas e quanto que tá acontecendo a de você. Amanhã vai sair mais três. Vai sair até as nonas. Manda um e-mail pra contato, a gente faz uma conta e vê se você acha viável. Senão, você espera a próxima turma Elite. Mas vai ser um prazer. Nossa, mas essa pessoa que fez essa pergunta tá apaixonada pelo curso, porque já quer sair após a graduação, obrigado pela confiança. E quero agradecer a Lu por ter feito, né? Ela podia ter ido embora. A gente veio pro evento do Boulevard das Artes. Agradecer a Rita Mazotti. Rita, obrigada por acreditar, confiar. Você é demais. É, você é demais mesmo. Uma pessoa excepcional. E confiou na gente, em todas as pessoas que estavam lá. Obrigada a todos que participaram com a reunião com a gente hoje de manhã. A gente começou a ter ateliê de artistas. Vai ser muito, muito especial. É um momento especial. Esse é um evento experiência. Vocês não podem perder a Mega desse ano. A Mega desse ano tá com muita coisa legal. A gente já tá trabalhando agora pra Mega pra vocês estarem aqui. Eu quero todos os alunos do Segredo. Vai ter bóton de tudo quanto é coisa. Encontro. A gente faz dez encontros, mas vocês têm que vir pra Mega, né? É muito importante. E que mais? E o que é sua surpresa? Então, eu fiz essa aqui hoje. Ó, pra quem chegou atrasada, depois vai lá assistir. Nós fizemos um pote da gratidão. Então, hoje, a minha gratidão. Eu queria muito agradecer a todas vocês que me recebem sempre com carinho. Você, né, Flávia? Já ganhei. É uma amiga querida. Tá me hospedando na casa dela. Confia demais no meu trabalho. A gente tem sete e oito quartos, né? Que custa? As oportunidades que ela me dá, eu não tenho em palavras pra agradecer. E hoje eu queria em especial dar isso aqui pra uma da sua equipe, a Dora. Que cuidou de mim, me emprestou a sombrinha dela. Foi uma fofa em atenção, em carinho. Porque olha minha equipe, vai te falar. Eu queria poder retribuir. Igual. Então, hoje, eu vou te dar aqui, ó, pra você, como gratidão, pra você poder fazer teus momentinhos lá. Parabéns. Obrigada. Eu vou falar que essa equipe aqui, ó, tem um coração, uma atenção. É verdade. Olha, é impressionante, Lu, que todos os eventos, a minha equipe ganha presente o tempo todo. Não é? Sempre, sempre, sempre as pessoas dão evento pra equipe. Eu agradeço muito pelo carinho de todos com a gente. Falo no meu nome, o nome de todas as meninas e meninos da equipe. Porque, olha, elas merecem, viu? Uma equipe muito nota 10. Muito obrigada pra todo mundo. Ah, Dora, obrigada você por me compartilhar suas sombrinhas. Olha o que chama sombrinha na chuva. Você vê? Vai ter mais gente. É aquela história, quando você manda pra quem tá com sede, né? Quando você manda pra quem tá com sede, ela tava na chuva. A sombrinha foi o máximo. A Erika Lopes tá perguntando qual a data do curso lá na Artesanal Nordeste. Então, peraí que eu já... Essa eu vou responder porque eu já tenho aqui a data. Eu vou publicar daqui a pouco, Erika. Mas já vou te dar. Eu recebi agora pouco da Rita. Já vou te passar pra todo mundo aí, ó. Não fiquem brabas que eu vou pegar aqui. Vai ser no dia 5 de abril, sexta-feira, das 5 da tarde até as 7 e meia. Então vai ser um horário bem grande pra gente fazer um projeto maravilhoso. Vai ser um filtro dos sonhos. Tô levando pra vocês poderem conhecer a Happy Gig, poder fazer pompom, que eu adoro. Quero ensinar a vocês. Então eu espero vocês no dia 5 de abril. Não dá pra mostrar essa imagem aqui, ó? Tá tão bonitinha, ó. Eu vou publicar daqui a pouco nas redes sociais. Tá desfocado, né? Ainda tá tão bonitinha. E aqui, aqui. Também não. Então tá, ela vai publicar. Eu vou publicar dia 5 de abril, na Artesanal Nordeste, das 5 da tarde às 7 e meia. Inscrições diretamente pelo e-mail bailohuse.com. Valor de R$ 150,00 e todo o material incluso. Então não percam o tempo. É uma feira que está linda. A gente, o ano passado, achou que era uma mini e mega artesanal, gente. Foi. Os estandes maravilhosos, os estandes grandes. Gente, foi tudo impecável. Tudo impecável. Desde a abertura até a hora de ir embora. De arrepiar o que a gente viveu o ano passado lá. Eu ouvi muito disso também. Então vão lá pra conhecer a feira. Ó, o pessoal aqui, tá todo mundo dizendo que a Dora merece, que a Dora não existe, que ela é maravilhosa, que ela é amada. Ela manda muitos beijos. Nossa, show de bola. A Cida Caxê dos que adora é da 6.0. Adoro de todo mundo. Mas olha, eu falo sempre que a gente atrai alunas muito legais, né? E aí a equipe também é muito legal, mas é isso aí. Então basta ver aqui, ó, vocês meninas que hoje se... Palavra certa pra usar. Estão todas aí, né, Cláudia? De terça-feira. E a equipe toda é segredos, né? É, segredos, né? Eu acho que isso é o mais legal. De pessoas que se aproximaram, né? E que a gente acabou tendo coisas em comum e vieram trabalhar com a gente. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, obrigada a você mais uma vez. Obrigada por ser dedicado aí, vai ter mais tarde. Que massa, foi massa. Mais uma aqui, a Sônia solta, dizendo que o pote de gratidão dela vai pras duas, né? Pra Lu e pra Cláudia. Ah, linda, obrigada, Sônia. A Sônia, por vocês compartilharem o conhecimento de vocês com tanto carinho. Oh, obrigada, o carinho é de vocês. Eu tô pedindo pra Dora aparecer. Ei, que Dora, dá um beijo. Meu Deus do céu. Aí, gente, essa é a Dora. Ela compartilhou a sombrinha dela comigo. Olha, trocou a sombrinha e emprestou. Era um guarda-chuva, na verdade. Não, não era um guarda-chuva, era um guarda-sol. Porque quando eu abri, fez assim, ó. E era de bolinhas, que era pra comer. Mas o guarda-sol levou ela a 25 de março pra comprar pintura e caro. Pintura e caro, gente. Valeu muito. Beijo, gente. Obrigada, gente. Então, obrigado, Lu, novamente. Obrigada, Flávia. Sabe que aqui as portas estão abertas pra quantas vezes você quiser. Gente, é um prazer que você esteja aqui. Não perca o evento dessa menina, porque, olha, dos eventos que estão acontecendo no Brasil... Eu vou falar que é o melhor, porque é minha amiga, né? Mas é um dos melhores eventos que acontecem no ano no Brasil. Então, se programe e participe desse evento, que é show de bola. Tá bom? E aí, um beijo, então, pra equipe aqui. Flá, obrigada pela oportunidade. Gente, obrigada mais uma vez por entenderem e estarem aqui com a gente e aguentarem as nossas bagunças. Eu adoro estar com vocês. Espero que vocês tenham curtido também. Obrigada, Flá. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, amor. E beijo, Laura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí